Eu vou falar de uma planta que tem vários e vários nomes conhecidos aqui no Brasil. Saião, pirarucu, coerana, coerama, folha da costa, folha grossa, folha da fortuna, folha mãe, planta mãe, folha santa. Eu vou falar do Briophilum pinatum, que é uma erva perene. Ela é muito utilizada como ornamental, como alimentícia, é uma punk, e também no esoterismo. É nativa da nossa África, especificamente de Madagascar. E essas plantas que a gente enche a boca para dizer, é um capricho da natureza como medicinal. Essa planta, ela inclusive tem interesse no SUS, está na RENISUS. Se utiliza as folhas como medicinais, se faz um chá e pode tomar esse chá até três vezes por dia. Ou então, nos casos de erisipela, faz um chá mais forte e coloca em cima da mancha aqui na pele. É impressionante. Mas, eu quero chamar a atenção, primeiro, como cardioprotetora. É uma das plantas que protege a musculatura cardíaca. O saião é muito conhecida porque essa planta, muitas pessoas cultivam como ornamental. E ela tem as flores ferrugíneas, tem até um metro mais ou menos de altura. As flores dão um cacho assim, bonito, uma vez por ano. E as folhas são simples, mas bem em cima elas são compostas de dois até sete foliulas. E na borda da folha, por muitas vezes, ente de filhotinhos. Então, a gente vê assim aquelas miniaturas de saião ali. Se tira aquilo ali, já coloca no chão e já nasce. Bom, então, ela é rica em alcalóides. Ela também tem flavonoides, saponinas e taninos. Essa planta querida, ela é cardioprotetora. Então, vamos sempre lembrar. Saião é cardioprotetor. É ótimo para o sono, que é um relaxante, é sedativa. Para o diabetes, é ótima também. Nos processos alérgicos, ela é maravilhosa. Eu disse, é um capricho da natureza. E como cicatrizante interno e externo. É para úlceras, para gastrite, para queimaduras. É excelente. E como anti-inflamatória. Nos casos de, às vezes respiratórias, para combater tosse. E as pessoas utilizam também, com sucesso, para erizipela. Erizipela causa muito mal-estar, aquela mancha avermelhada. Muitas vezes molhosa. Essa planta combate. Então, o pessoal do norte diz, faça suar a folha. Coloca a folha direto em uma frigideira quente. E deixa um pouquinho ali, até ela amolecer. Depois, enrola a folha nela mesmo. E daí que esfriou, desenrola e coloca direto na erizipela. Isso é receita de pessoas antigas de Belém do Pará. Meus amigos lá de Belém. Eles que me ensinaram. Eu fiz, inclusive, na minha mãe, que tem problema de erizipela. E deu muito, muito certo. Vale muito a pena fazer. Numa dificuldade. Às vezes, você se pega sozinho, sem médico, no local. Sem conseguir ir na farmácia. Isso é comum para muitas pessoas aqui, que estão me ouvindo, inclusive. Essa planta é uma planta abençoada. Imagina só. Eu estou destacando aqui que ela é um cardioprotetor. É um sonífero, relaxante. Para erizipela, gente. Está aí o nosso saião do dia a dia. Pirarucu, que é conhecido lá em Belém do Pará. É uma planta, então, conhecida como folha santa. E eu reconheço como uma santa planta medicinal. Se você gosta de vídeos assim, curtinhos, que fala e vai direto no ponto, venha para o nosso canal, Plantas e Saúde, com o professor Gilberto. Até breve.